Domingo de manhã, Guarapari, Espírito Santo, dizem que é a meia maratona mais vinda do Brasil. Será? Acompanhe o vídeo a partir de agora! Fala, corredores! Tudo bem? Bom dia! Guarapari, Espírito Santo, vai ter uma meia maratona lindíssima aqui, meia maratona das praias. Nós estamos aqui atrás de mim, Praia da Areia Preta, aqui a galera já está se posicionando, aqui é a Praia das Castanheiras, a largada vai ser aqui e vamos percorrer Guarapari inteira, passando muita parte de praia, muita parte de costas, trilhas, e quem é o anfitrião dessa vez? Espírito Santo, tem que falar com o Daniel, seu amigo do Vem Correndo. E aí, Daniel? Tudo bom? Já correu ano passado, ano passado eu tenho que profidenciar, eu fiquei muito de boca aberta com a prova, porque deu um sol maravilhoso, o percurso é muito bonito, eu fiquei doido pra fazer a prova e você fez. Assistiu os seus vídeos, já me deu uma boa noção do que a gente pode esperar da prova de hoje. Cara, esse ano eu não sei muito o que esperar, porque você veio e trouxe a chuva com você. Esse tempinho nublado, tá meio frio. Ontem deu sol, hein? Eu vim ontem, ontem deu sol. Mas o que pode esperar é uma prova lindíssima, bem organizada, é um percurso diferente, porque você vai passar principalmente por areia, por postão de pedra, é diferente de qualquer prova do Brasil. Eu ainda não vi uma prova no Brasil, que seja 100% ou 99% praia e com um visual lindíssimo de Guarapari, que só Guarapari tem. São mais de 11 praias que a gente vai passar. Isso que eu ia falar, me disseram que são uma dezena de praias que a gente vai passar. Praias pequenas, praias grandes, a Praia do Morro, que é a mais famosa. Mineiro conhece, né? Eu, como bom mineiro, conheço aqui desde pequeno. Praia da Aldeia, que é uma praia repleta de mansões, que é acesso a restrito só pra gente. Três praias. Três praias, incentiva, muita praia. Mesmo com esse tempinho aí, mais ou menos, daqui a pouco eu vou parar essa chuvinha. Pra correr tá lindo, pra gravar eu não sei. E pra um bom mineiro, o que é uma chuvinha pra quem pega praia, né? Não é nada, cara. Pra nós tá ótimo chuva sempre. Então acompanha a partir de agora tudo que vai rolar na prova, mas antes. Ontem teve corrida kids, entrega de kit, palestra. Faz o seguinte, corta pra ontem e já já a gente vai dar largada, beleza? Então, bora! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto